Aqui é péssimo. Para de chorar. Ajuda! Aqui realmente é um terror. Mas eu já sei o que pode me animar. Chiclete Uba-Buba, quanto mais é melhor. Agora vou comer. Agora, olha só. Qual gole eu vou conseguir fazer. Ups, agora está tudo em chiclete. Mas eu tenho... Talvez eu acho que vou conseguir fazer um belo design. E aí? O que eu falei ficou perfeito. Meninas, olha só como é legal que eu fiz. Pintar paredes com chiclete? Isso não é nada melhor. Melhor usar tinta de verdade. Aqui. Agora, eu vou fazer essa câmera bem melhor. Oh, sim. Olha como está ficando legal. Tadam! Outra coisa. Nossa, que legal. Vocês decoraram isso. Ah, sabe o que está faltando? Plantas aqui. Eu vou fazer assim. Mandy, na verdade, esse é meu território. Vá embora. Não queria muito mesmo. Bom, então vamos plantar sementes. E depois, colocar água e regar. Nossa, que coisa. Tão bonito e eu vou ter ar fresco. Oh, sim. Isso é bem melhor do que a das meninas. O que vocês fizeram? Quem deixou? Aliás, sabe o que? Parece legal. Adoro o meu trabalho. Fico aqui, sentadinho. Comendo. Donuts. Até dá pra dormir um pouco. Interessante. Por que está tudo tão triste? Nem quero olhar. Mas eu tenho uma ideia como posso decorar. Aqui eu vou conseguir fazer. Olha que legal o que ficou. Sim, mas câmeras é mais ou menos. Mas eu... Já sei. Eu preciso sair um pouco. Espero que... Policial... Não vai notar. Prontinho. Olha só o que eu vou achar aqui. Vou comer também. Que danos gostoso. Vamos ver. Acho que aqui tem mais coisas. Talvez aqui tem mais tintas. Tintas. Uau. Disso eu pensava muito. Acho que... Isso é o colega do Maxi. Ele tá... Adorável. Bom, eu vou pegar isso. Ninguém vai notar meu crime. Olha só. Olha só. Parece que nem isso aí. E aí, câmera? Agora eu vou fazer coisas lindas aqui. Outra coisa. Bom, eu preciso decorar de um jeito. Ou exatamente. Acho que eu tenho uma ideia genial. Não vou tocar aqui. Mais embaixo. Vou colocar essas coisinhas. Acho que é ideal. Combina comigo. Amigo. Nossa. Olha só. Tão fofo. Durme bem. Oh, donuts. Acho que vou dormir mais. E eu nessa prisão nem consigo treinar. Preciso fazer algo com isso. Então, antes de tudo, eu preciso o pezinho. Ah, vai combinar. Perfeito. Maravilha. E com isso, eu consigo fazer um saco pra bater. E eu já sei como posso desenhar. Uma pessoa que me deixou aqui. Pega. Bem feito pra você. O que você tá fazendo? Tira a minha foto daqui. Ops, não ficou legal. Eu não tenho nada a ver com isso. Bom, isso aqui eu não preciso mais fazer. É mais fácil. Isso sim. Há algumas coisas. E eu consigo. E o que que eu vou fazer? Ah, exatamente. Eu já sei quem vai deixar de trazer alguma coisa legal. Ratinho, eu preciso da sua ajuda. E eu vou te dar queijinho. E aí, você tem algo legal? Uau, aqui. Manta rosa. É isso. Oh, sim. Que bonito. E tão fofo. Vou pegar mais. E pra isso, traz pra mim as bonecas. Vai conseguir? Isso sim. Você é um amigo de verdade. Agora, minha cama tá perfeita. Uau, meninas. Vocês são demais. Fizeram um paraíso. Bem lindo. Que coisa. Tô fazendo à toa, esporte. Tô tentando tirar. Com dentes também não consegui. Meninas, olá. Eu tenho aqui caixas pra vocês. Uau, como é pesado. Uau, interessante. O que que tem? Obrigada. Uau. Então, vamos ver. Uau. Olha só. Florescente. E minhas fotos de polaroid. Bom, com essa fita, eu vou colar. Aqui. E aqui na parede, vou colocar a guirlanda. E para esse guirlanda, vou colocar fotos. Acho que ficou fofo. E que que eu tenho? Uau. Jogo de basquete. Legal. É isso que tava fazendo falta. Bom, vamos testar. Sim, bem no alvo. Até tô com medo. O que que pode ser lá? Uau. Nossa, parece melhor do que qualquer guirlanda. Então, venham cá. Uau, como é lindo. Mandy, pega. Meninas, eu tô chocado. Nossa, vocês são demais. Por essa beleza, posso deixar vocês irem embora. Legal. Podem ir embora. Espero que vocês nunca mais vão voltar. Ei, galera. Venham cá. Olha só que apartamentos nós temos agora. Podemos ficar à vontade. Acho que temos problemas. Nunca montei uma barraca. Não tô conseguindo entender nada. Vamos. Bom, que estupidez. Ajuda. Olha e aprendi. Você precisa aprender muita coisa comigo. Ted, você já está perdendo. O quê? Você acha que você é melhor que eu? Claro que não. Vou te mostrar ao contrário. Lindo. Pronto? E aí, Betty? Conseguiu? Ha! Tome! Ah! Como dói! Ai! Droga! Por quê? Tô tão azarado. E ainda quebrei a barraca. Bom, ensinou minhas coisas. Mas fazer uma casinha de sapé? Ted, você é tão estúpido. Nada engraçado. Na verdade, casinha de sapé é melhor. Então, fica aí. Talvez as barracas não são minhas, mas ninguém vai conseguir fazer fogo tão rápido como eu. Ou assim, quase ideal. Bom, Ted, eu acho que a natureza não é pra você. Você tá rindo de mim, então não vou compartilhar marshmallow com você. Hum, como é gostoso. Eu tenho tudo mais simples. Eu peguei fósforo. Oh, não! Sobrou um só. Bom, vamos lá. Ufa! Vamos, vamos! Não! Apagou! E agora? Até Ted conseguiu fazer fogo. Oh, oh, oh! Oh, oh! Minha casinha! Ah! Pegando fogo! Ajuda! Rápido! Sim, engraçado. Não, porque você tem mãos de outros lugares. Terceira vez que tô refazendo minha casinha. Ou sim, ou não. Por que tô tão azarrado? Ted, olhando pra você é muito engraçado. Aliás, chegou hora de almoço. Ai, que droga. Esqueci em casa. Mas tudo bem. Tem muita comida aqui no bosque. Ai, que bagas gostosas. E tem cogumelos. E claro, vou pegar um pouco de ovos. E como carne, eu vou ter peixe. Ups! Peguei, peguei. Olha só. Que almoço que fiz pra mim. Hum, que gostoso. Nossa, eu também quero. Bom, ao contrário de você, eu peguei comida comigo. Ups. Acho que acabou. Bom, e agora? Eu também vou conseguir pegar comida. Adoro peixe. Hum, cansei. Isso não é gostoso? E o cactos? É, amargos. Lagosta? É, horrível. Acho que as abelhas não vão ver que eu tô roubando o mel deles. Oh, sim. Finalmente vou conseguir comer. Ainda bem que não tem donos. Ah, ou tem? Oh, não. Vou embora. Ajuda! Betty, me salva! Mais uma vez, eu me considero linda. Quem está aqui? O que está acontecendo? De onde tem tantas moscas e mosquitos? O que está acontecendo aí? Vão embora! Eu disse! Vou mostrar pra vocês. Esse spray vai matar todos vocês. Peguem, amigos. Nossa, nunca vi nada engraçado. Pra que você precisa brigar com moscas? Tenho uma coisa bem melhor. Aqui. Um plástico. Veja e aprenda. Ninguém vai me morder. Vai embora! Que horror! Não consigo andar muito bem, mas estou feliz. Legal, não é? É divertido! Ops! Oh, não! De novo, precisa construir a casinha. Que droga, hein? Me ajuda a me levantar! Betty, agora vou te mostrar. Pegue! Aqui! Teta, vai embora. Não me atrapalha. Agora eu vou fazer uma rede pra mim. Eu vou precisar dessa fita de plástico. Bom, pronto. Nossa! Que incrível! Finalmente, eu posso descansar com conforto. Que lindo! Acho que eu não vou conseguir fazer. Mesma coisa, eu faço. Enquanto a Betty está descansando, eu vou me divertir. Pra isso, eu vou precisar uma corda. Olha só! Atrações da floresta! Lindo! Alguns toques e pronto! Nossa, como é divertido! Como é que eu estou cansado? Por que eu não consigo fazer nada? Cansei dessa floresta. Talvez pedir a ajuda da Betty. Bom, não há do que fazer, né? Betty! Ei! Ei, Betty! Não está me ouvindo. O que está acontecendo? Não temos lugar. Vai embora. Acho que a floresta não é pra mim. Como isso é possível? Nossa, que legal! Olha só o macarrones! Eu adoro! E eu tenho... um prato refinado do restaurante. E aí, Emma, está me invejando? Eu vou comer agora mesmo. Mas, como vou comer essa funchosa? Cadê os palitos? Emma, o que você está fazendo? Devolve isso pra mim. está pegando fogo. Está pegando fogo. Preciso apagar. Está vendo o que você fez? E aí? Um pouquinho de fogo. Em alguns segundos, eu vou botar fogo de verdade. Mary, espere. Não precisa apagar. eu preciso pra ele me ajudar e eu cozinhar macarrões. Hum, entendi. Então tá bom. Olha só! Como é lindo! Acho que esse vai ser o macarrão mais gostoso na minha vida. mal posso esperar pra provar. Bom, cozidos. E agora, com essa água, eu vou botar no fogo pra não queimar nada. Deseja um bom apetite pra mim. Hum, que delícia! Preciso colocar sal e pimenta. Ups! Acho que exagerei. Mas, tudo bem. Meus macarrões gostosos nada vai estragar. Exatamente, eu tenho certeza disso. Isso é tão gostoso! Tô chocada! Nunca pensei que vai ser tão magnífico. uma delícia! Mary, talvez você vai querer também? Ah, não! Eu já comi tudo. Exatamente. Olha, o rosto dela. Está escrito macarrões? É um fogo. Bom, tá na hora de eu comer, funchosa. Oh, não! Eu não consigo comer utilizando um palito só. O que eu faço? bom, pronto. Então, vou comer utilizando somente boca. Nunca vi tão engraçado do jeito como você come, funchosa. mel, eu adoro. E eu tenho uma garrafa bem linda. Então, acho que tem algo delicioso lá. Você tem certeza? Então, olha, Emma. Uau! Exatamente. Acho que é muito gostoso essa geleia. Tão gostoso que eu não consigo parar. Oh, Emma, me ajuda. Olha só. Garrafa, está presa na minha boca. Claro, como consigo deixar minha amiga nessa situação? Vou fazer tudo possível. uuuh! Ufa! Eu disse que vai ser tudo legal. Obrigada. Agora, minha boca está salva. Chegou o tempo para fazer degustação do mel. E cadê essas abelhas? Eu não quero que eles vão pegar meu mel. Oh, sim! Tão gostoso! Isso é incrível! Estou muito feliz. eu também gostaria de provar o mel. Enquanto eu estou comendo, eu não estou escutando nada. Bom, algo me diz que eu preciso proteção. Olha, Emma, quantos amigos chegaram para Minhu. o que? Não, eles vão me comer. Me ajuda. Ok, Emma, eu acredito em você. Oh, não. eu não sabia que as abelhas podiam ser tão cruéis. Milho? Nem sei o que fazer. E eu tenho pipoca. Mas por que está pegando fogo? Você não sabe, Mary? eu vou dizer agora para você. Olha. E aí, entendeu? Agora? Está claro? Sim, e agora estou mais feliz para essa pipoca. Vamos provar? Nossa, que legal. Estou feliz. veja, eu pareço dragão. Mary, você está gostando? Agora eu vou fazer assim que vai ter mais fumaça. Parece fumaça, mas o que que eu faço com milho? Não. comer o milho cru é no gosto. Bom, vou usar com Skittles. Acho que vai ser gostoso. Acho que é... Olha só. Barulho estranho. Ai, que medrosa. Olha só. Micro-ondas fez uma pipoca maravilhosa. Olha só que pipoca apetitosa e brilhante. Oh, sim. Ficou super. Ema, talvez chega de sair fumaça. Bom, vamos juntar nossa pipoca e vamos fazer uma pipoca só enorme. Uma ideia genial. Pronto. Olha só que lindo. E agora? Estamos bem. Concordo com você, querida. Ema, o que é isso? Talvez você consegue tocar nesse sino? Também estou bem interessante. O que vai acontecer? Meninas, espera, eu estou aqui. Excuse me? O que que é errado? Eu trouxe gostosura. Um minuto de atenção. Olha só, vejam e apreciem. Nossa, que legal. Nunca comi essa porção. Nossa, esse steak de peixe nunca comi. é, mas espera. Com mão não se come esse prato. Ah, já sei exatamente. Preciso colher? Não. Bom, então precisa garfo? Bingo! Eu sabia, mas eu esqueci. claro que eu preciso comer esse peixe com garfo. Emma, você nunca vai aprender boas maneiras. Pra que precisa dessas boas maneiras? Comer com as mãos é muito conveniente. Pra que precisa desses garfos? Que horror. Isso é horrível. Por que? Eu tô gostando. claro que não. Não vou comer limão. Mas com tomate eu gosto. Uau! Eu já entendi. Garfo, preciso pra tirar? Os ossos dos dentes. Mary, já comi tudo. Agora chegou sua vez. Garção, traz meu prato. Pra você, eu tenho uma proposta melhor. Pegue essa vara de pescar e pegue sua comida. Varinha de pescar comida? Eu não consigo. Mas isso é fácil. Olha, faz assim. bom, vai. Bom, um dia vou aprender. Ah, aqui tinha um gancho. Tão pequeno e fofo. Ai, e muito agulha. Ai, doeu. Acho que eu peguei mim mesma. Mary, você nunca vai pegar nada assim. Deixa te ajudar. Bom, aqui. Peguei. Ah, por que bateu no rosto? Nossa, é um peixe cru, vivo. Ajuda. E pra onde ela foi? Ah, esse almoço dela. Mas eu gosto de pescar, porque eu não faço isso agora mesmo. Estranho, e cadê as gostosuras? Não sei, mas eu já sei que eu vou ganhar melancia e vou comer. Bom, vou tirar a casca. Bom, como faz isso? Acho que é com mãos. Que ah! Bom, eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que a faca vai lidar com isso. Pronto. Que aroma. Agora eu vou conseguir fazer um coquetel dessa melancia. Oh, sim. É isso que eu preciso num dia tão quente. Que gostoso. Eu tomei tão rápido. Isso, mais uma vez prova que é muito gostoso. Única coisa na melancia que esses sementes. Esses sementes? Porque eu vou conseguir fazer uma melancia. Uma ideia genial. Bom, então vamos colocar essa semente na terra e que mais importante fazer regar. Bom, preciso ter paciência porque daqui a pouco eu vou pegar uma melancia gostosa. Veja só, que lindo. Aqui não é uma melancia, mas tem uma montanha. Olha só. Eu posso provar também? Acho que sim. Eu gosto de compartilhar com amigas. bom apetite pra nós. Peggy, lindo, muito obrigada. Que gostoso. Emma, você criou uma melancia mais gostosa que eu já provei. que eu que eu não não